Total, já tinha chamado atenção no intervalo e voltou, não conseguiu ser muito morno, muito morno, o jogo todo muito morno, sem a marcação devida, na hora de jogar atacando pouco as linhas, enfim, ganhou quem buscou mais. Acontece, eu acho que mais do que nunca, dentro do nosso ambiente a gente não tem oba-oba, mas é o tipo daquela coisa, de repente está entrando na cabeça deles achando que já subiram, e a gente sabe que não, que nós precisamos somar pontos, né? Mas que bom que a gente tem gordura, que essa gordura nos dá, não é nenhuma terra arrasada ter perdido esse jogo, mas temos que fazer pela frente, e temos que jogar melhor na próxima partida, e somar pontos aí para que essa gordura realmente nos coloque lá, e não nos atrapalhe nessa reta final. Final do campeonato? Não, de maneira alguma, de maneira alguma, eles são muito conscientes, é o tipo daquela coisa, se houve tanto lá fora, que chega uma hora o subconsciente assimila, porque dentro do nosso vestiário não tem nenhuma oba-oba não, eles sabem que eles tem que trabalhar muito, parar muito para conseguir chegar, Então, é difícil, todo mundo vai buscar força, onde não tem, tanto é que nós fizemos um jogo ruim, o Guarani buscou, 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 nos acréscimos fez o gol, como a gente já foi buscar resultados nos acréscimos. Se a gente tivesse nivelado em termos de competitividade, talvez a gente tivesse saído com um resultado melhor. Ah, hoje toda oportunidade perdida pesa, né, mas é do jogo, assim como o Luan fez ótimas defesas aqui também, né, então o futebol é quem bota para dentro. Contra o Brasil de Pelotas, o jogo terminou 0x0, o primeiro jogo, e nós perdemos o quê? Um caminhão de gols. E só somamos um ponto. Então é competência, é competência de quem conseguiu botar para dentro. Talvez o lance mais qualificado nosso foi um cabeceio que o goleiro pegou, foi o goleiro que pegou, né, na gaveta ali, a trave também, né. É pouco, 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 porque a gente quer pouco. Mas agora é não desesperar, manter a tranquilidade, conversar, se acertar, que nós temos um confronto direto segunda-feira lá em Curitiba. Cara, eu nunca avaliei ele tecnicamente inferior ao que ele apresentou, é disso para melhor. Só que a gente tinha que colocá-lo numa condição de chegar e apresentar o que apresentou. E agora está chegando, e agora está chegando, e à medida que a gente vai precisando, a gente vai utilizando, ali, mais na frente, né. O importante é que ele está aí no grupo. E estando no grupo, a qualquer momento ele pode estar dentro do campo, como esteve hoje, e pode nos ajudar de alguma maneira a fazer a diferença e a gente poder somar mais pontos aí que a gente precisa para chegar onde a gente quer chegar. É difícil até avaliar a estratégia do jogo, porque quando não existe um empenho necessário, em algumas situações, você acaba sendo envolvido, né. E aí o jogo ficou lá e cá. A gente poderia apresentar um futebol mais impositivo e a gente não conseguiu se impor. Por quê? Porque faltou um pouco mais de entrega, de busca, que foi o que eles mesmos avaliaram no final. Estou jogando isso? Não. É isso. O Éder acabou tendo um erro no final aqui, e aí vem à tona a situação do Adrielson. O Adrielson é um grande jogador, vem nos ajudando muito, e o Éder também é um grande jogador e já nos ajudou muito. Teve uma infelicidade, como em outros momentos o Adrielson teve infelicidades. Então nós não vamos aqui ficar botando plaquinha no pé de ninguém, né. São dois grandes jogadores e assim que tiver os dois bem, o Adrielson como vem jogando segue, né. Mas se tiver que botar o Éder também, total confiança nele. Quem não pode ganhar quatro, ganha três, quem não pode ganhar três, ganha um, né. E assim segue. Nós trabalhamos jogo a jogo, né. Desejo é uma coisa, planejamento é jogo a jogo. Todos os jogos disputando três pontos, mais três pontos, mais três pontos. E é assim que a gente chegou até aqui. E é assim que a gente vai seguir. Temos que seguir na mesma linha. Temos que seguir na mesma linha, logicamente, corrigir. Eu acho que um dos grandes méritos dessa equipe, e eu já falei, acho que a semana passada, é que a gente conseguiu, não na totalidade, mas a gente sempre avança um pouco. Quando a gente baixa um pouquinho, sempre a gente avança na sequência. E é a nossa esperança avançar na sequência, fazer um grande jogo contra o Curitiba e poder somar pontos importantes aí pra gente.